Ah, eu não preciso fazer minha maquiagem porque eu vou aparecer na live. Então, eu tô aqui com minha cara limpa, sem maquiagem, eu vou passar a base Nutrimagics. E olha só, já tá quase escapando, eu preciso comprar outra. Vou colocar aqui um pouco. Preciso comprar outra porque tá na promoção, mesmo que você não é essa da promoção, já ia comprar, né? Já tá acabando. Mas, já que tá na promoção, a gente comprou duas. A cor que eu uso é chai. Eu tenho muita manchinha na pele, eu tenho uma pele madura. Então, eu levo excelente cobertura. Agora, eu vou passar o nosso pó, que tá na promoção. E eu gosto de passar também, assim, que dá uma pancinha pra mim. E eu gosto de passar também, assim, lá, uma pancinha. Eu gosto de aumentar um pouco no cima, né? Passar uma panela grande. E aí, eu gosto de passar também, lá, uma pancinha. E aí, eu gosto também de passar o outro. Esse aqui. Agora, eu vou passar o batom. Eu tô com um batom aqui, que eu amo, chamo Yom Yom Yom. Eu gosto mais dessa pancinha. O que vocês acham? Deve uma melhorada, né? Agora, a gente solta o cabelo. Eu prendi pra... Então, pronta. No Tremetics, a linha de beleza que vai além.